Glória a Deus! Bom dia, bom dia! Bom dia com Deus pra você, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Eu quero ser, nesse instante, um profeta de Deus na tua vida. Quero orar com você e por você. Mas antes disso, deixa eu te entregar uma palavra que é muito essencial para este dia na tua vida. 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, preste bem atenção. Hoje é o último dia de 2022 e você e eu só chegamos até aqui porque até aqui o Senhor nos ajudou. Deus te deu livramentos visíveis e invisíveis ao longo deste ano de 2022. Eu sei que você passou por lutas, mas eu quero te dizer uma coisa. As lutas não te destruiu, as lutas não te sufocou, as lutas não te impediram de chegar até aqui porque Deus foi contigo e você pode hoje, neste último dia de 2022, declarar, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Porque quando nós reconhecemos o que Deus faz, o que Deus fez, então ele começa a fazer coisas novas na nossa vida. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar que se você reconhecer isso hoje de todo o teu coração, Deus vai começar 2023 fazendo coisas novas na tua vida. Sabe por que, meu amado? Sabe por que, minha amada? Porque Deus vai ver reconhecimento no seu coração. Portanto, louve a Deus no dia de hoje. Reconheça que até aqui ele te ajudou. Porque grandes coisas Deus vai fazer na tua vida. Apenas creia nisso. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E eu quero convidar você, que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve agora mesmo, não perca a sua oportunidade, ativa o sininho, clique no joinha e escreva aqui nos comentários esta palavra profética. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Verbalize isso e escreva aqui nos comentários. Já vamos entrar no nosso momento de oração. Eu quero que, em nome de Jesus, você hoje seja canal de Deus na vida de sete pessoas. Você conhece sete pessoas, no mínimo sete pessoas, que você pode ser canal de Deus na vida delas. Como que você pode ser canal de Deus? Compartilhe esta palavra e esta oração com estas sete pessoas. Compartilhe também no status do seu WhatsApp, no status do seu Instagram. Você vai ser canal de Deus como resposta para Deus neste dia. Vamos ao nosso momento de oração. E pós-oração, você será canal de Deus para muitas pessoas. Feche os teus olhos. É momento de orar. Pai querido, Deus de todo poder e de toda glória. Eu estou aqui como instrumento, como profeta e como canal do Senhor na vida desta amada irmã. Na vida deste amado irmão, na vida deste guerreiro, desta guerreira, que chegou até aqui porque o Senhor dera livramento. O Senhor sustentou. O Senhor não permitiu que as lutas, que as adversidades destruíssem este homem, esta mulher que me ouve. Oh Deus de todo poder e de toda glória, com o reconhecimento desta mulher hoje, dizendo, Ebenese até aqui me ajudou o Senhor. Com o reconhecimento deste homem, o Senhor vai projetar 2023. Oh Deus, eu quero declarar isso em nome de Jesus. Caia por terra as armadilhas do inimigo. Caia por terra e seja destruído os planos do diabo. Eu quero liberar esta palavra, esta bênção na vida desta mulher, na vida deste amado irmão, desta amada irmã. Oh Deus, em nome de Jesus, esta mulher é uma bênção. Este homem é uma bênção. E esta pessoa, este homem, esta mulher vai vencer em nome de Jesus. É assim que eu oro e profetizo que 2023 será o ano da vida desta amada irmã e deste amado irmão. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Olha, me dá um minuto da tua atenção. Preste bem atenção nisso aqui. Em nome de Jesus, você vai ser canal de Deus na vida de no mínimo sete pessoas. Você vai encaminhar, você vai compartilhar esta oração com no mínimo sete pessoas. Vai compartilhar no status do seu WhatsApp. Você vai fazer isso como sendo resposta de Deus, sendo canal de Deus na vida das pessoas. Faça isso. Deus vai lhe abençoar. Olha, amanhã eu quero te entregar uma palavra muito poderosa. Amanhã será o primeiro dia do ano de 2023. E eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Não perca a oração de amanhã. Escreva aqui nos comentários de onde você está me assistindo. Escreva aqui nos comentários também que você vai ser este canal de Deus na vida dessas sete pessoas no mínimo. E também vai compartilhar no WhatsApp. Faça esse compromisso comigo. Faça esse compromisso com Deus. Porque muitas vezes nós só queremos a bênção, mas nós não queremos ser bênção. Mas hoje você vai ser bênção. E todos os dias de 2023, eu quero que você seja fechado comigo para ser bênção na vida das pessoas. Lembro que Deus disse para Abraão, ser tua bênção. Vou ficando por aqui, minha amada, meu amado. Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima.